Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. A Terra tem um satélite natural, a Lua. Marte tem dois, Phobos e Demos. Vênus não tem nenhum. E daí? Nem vou falar de Vênus mesmo. Em referência à nossa Lua, vou falar nesse vídeo que Marte tem duas Luas com um L minúsculo, pois é apenas uma referência. O que está correto, corretíssimo. Para isso, vamos à Terra, até Phobos. Nossa, demais. Phobos e Demos foram descobertos em 1877, pelo astrônomo Asaph Hall, que chegou para sua esposa e disse, Stikney, eu descobri duas Luas em Marte. Ela deve ter dito, descobriste nada, homem. Tu nem sequer saiste da Terra. Asaph Hall estava certo. Descobriu mesmo. E essas duas Luas receberam os nomes de Demos e Phobos. Aqui vou falar de Phobos. Demos não. Phobos é a Lua mais próxima de Marte. Possui um diâmetro de 27 por 22 por 18 quilômetros. Está tão próxima de Marte que, dependendo de onde você estiver em Marte, se você estivesse em Marte, seria até difícil de ver a Lua, devido à curvatura de Marte e à proximidade de Phobos. Marte capturou Phobos. Capturou para valer. A cada 100 anos, Phobos se aproxima de Marte. Em 1,8 metros. Um dia, Phobos colidirá em Marte. Ah, se colidirá. Essa colisão não apresentará nenhum problema para a exploração marciana, pois, nessa taxa de aproximação, Phobos colidirá com Marte daqui a uns 50 milhões de anos. Ou ainda, poderá se quebrar, formando o anéis devido às forças de marés, que são as forças diferenciais que Marte exerce em Phobos. Ou seja, A parte de Phobos, que está mais próxima de Marte, recebe uma força maior do que a parte que está mais distante. Quando um corpo se aproxima do outro, o menor tende a virar pedacinhos. Esses pedacinhos podem cair no corpo maior, ou podem ficar orbitando, como fazem os anéis de Saturno. Phobos é pintado de crateras. A maior delas é Stickney. Isso. Isso mesmo. É o nome da esposa de Azaf-Hal. Uma cratera de 9,7 quilômetros de diâmetro. Diâmetro é aquela linha que sai de um lado da borda da cratera e vai até o outro lado da borda, passando pelo meio. Stickney. A cratera é tão grande que tem quase a metade do diâmetro médio de Phobos. Uma cratera tão grande que é provável que quase chegou a separar a batata. Veja a cratera Stickney mais de perto. Você pode ver sulcos irradiando para fora da cratera. Veja que são vários sulcos paralelos. São fraturas que, sem dúvidas, se formaram durante o impacto. Revelando a formação rochosa abaixo da superfície de Phobos. O período sideral da Lua. A nossa Lua, que é o tempo que ela leva para fazer uma volta completa em torno da Terra em relação às estrelas, é de 27 dias, 7 horas, 43 minutos, 11 segundos. Visto daqui da Terra, esse tempo é diferente. Um pouco maior. 29,5 dias. Pois a rotação da Terra nos faz ver a Lua por mais tempo no céu. Em Phobos, esse período é uma doideira. A Lua marciana, que mais parece uma batata, faz três voltas completas em torno de Marte, durante um dia marciano. E olha que um dia marciano é quase igual ao dia daqui da Terra. 24,6 horas. Quando você estiver em Marte, se for lá algum dia, você poderá passar noites inteiras vendo Phobos passeando pelo céu marciano. Às vezes, brincando com Demos. Phobos nasce realmente no leste e se põe no oeste. Porém, devido a sua curta revolução, parece que nasce ao oeste e se põe ao leste. A missão MRO, que está em órbita de Marte, nos presenteou com esta magnífica imagem de Phobos, em alta resolução. Feita à distância de 6.800 quilômetros de Phobos, as cores aqui apresentadas foram obtidas graças à combinação dos canais azul-verde, vermelho e infravermelho próximo. Toda essa parte iluminada da Lua possui um diâmetro de apenas 21 quilômetros. É impossível não avistar à direita da imagem a imensa cratera que recebeu o nome da esposa do astrônomo descobridor da Lua. Uma boa observação da imagem nos traz resultados surpreendentes. Veja, por exemplo, a parte azulada na borda da cratera Stickney. Comparando com a nossa Lua, podemos afirmar que essa parte azulada é composta por uma superfície mais fresca e mais jovem do que o resto de Phobos. O Hope Perseverance já captou cena dramática de Phobos, diretamente da superfície de Marte. É o eclipse do Sol visto de Marte. Phobos, a batata, não chega a encobrir o Sol marciano totalmente, pois é cerca de 157 vezes menor do que a nossa Lua, ficando parecendo um eclipse anular. Eu digo o eclipse de batata mesmo, o que para nós pode parecer espetacular. Para os cientistas, esta imagem serve para estudar a órbita de Phobos e ajudar a entender como a gravidade de Phobos atrai a superfície de Marte. mudando-a. É, Phobos é pequeno, mas invocado. Esta captura espetacular foi feita no dia 2 de abril de 2022, ou Sol 397, como se diz em Marte. Pergunta e resposta para finalizar o vídeo. Por que Phobos e Demos possuem essa forma tão irregular? Resposta, sei lá, brincadeira. É possível que Marte tenha capturado dois asteroides, e essas luas eram dois asteroides que perambulavam pela zona de influência de Marte. Não são esféricos como a nossa Lua, justamente por não possuírem massa suficientemente grande para que haja uma gravidade, capaz de reajustar a forma arredondada. Espero que goste do vídeo. Deixe seu like se gostou, comente este vídeo, volte sempre aqui, e inscreva-se para não perder mais vídeos como este. Siga-me no Twitter, Instagram e no Facebook. Fui! Tadinho de Demos, não tem nenhuma dúvida. Mercúrio também, não. Deve ser muito triste.